Salve, salve galera do YouTube, aqui eu tenho vindo menos, saudade de vocês, de vocês que me veem aqui. A gente tem um apego, porque algumas pessoas escrevem, colocam, né? E eu sei que tem uma galera daqui que não vai para outras redes, né? Então, é isso, é sempre bom, eu sempre faço esses vídeos delirando, que eu vou encontrar alguém disposto a ouvir do outro lado, que talvez a palavra de Mears e das coisas que me movem, façam um laço, né? Façam uma conversa, encontrem alguém aí do outro lado, né? Não deixa de ser um delírio, né? Porque nesse momento eu estou gravando isso aqui, no meu consultório, sozinho, com as paredes, acreditando que eu vou encontrar você aí do outro lado. Então, olha, dá um axé, deixa o seu like, o seu comentário aí, fala alguma coisa, porque você alimenta aqui essa coisa aqui que é meio delirante, para não ser delirante, preciso de você, contribui aí, faz um comentário aí, tá bom? Queriduxos, que negócio difícil pra caralho que é acolher, acolher, né? A gente pode pensar aí na palavra, né? Tem colher na palavra, tem acolher de plantio, mas eu me refiro aqui a acolher os processos difíceis que a gente passa, né? O acolhimento a gente pode pensar como sinônimo de cuidado, de carinho, de gentileza consigo, né? Das muitas frases que a gente vê por aí, uma das que eu acho foda, velho, é aquela... É preciso muita coragem para continuar sendo gentil em situações cruéis, tá? Acho isso tão bonito. Tem gente que faz isso, eu não me refiro, claro, a um pacifismo bobo, idiota, né? Às vezes a gente tem que ir para a porrada mesmo, tá ligado? Às vezes a gente tem que cortar vínculos, às vezes a gente tem que fazer protestos, né? Mas é muito bonito, né? Quem consegue lidar com a violência, com criatividade, com amor, né? E com saídas interessantes para as violências de fora e de dentro, né? Isso não quer dizer deixar de mão a agressividade, compreende? Muito bem. Queridos, a gente precisa, dentro do nosso processo, é uma coisa que eu venho me empenhando, a fazer uma arqueologia das nossas dificuldades de acolhimento, né? Por que a nossa mente, a nossa cabecinha, é cheia de vozes acusadoras, violentas, comparativas, né? Muitas pessoas têm isso, né? Uns mais, outros menos, mas eu posso falar por mim, há muitos ataques internos, né? Muitas comparações, principalmente em períodos de crise, né? Principalmente com certas fragilidades que a vida nos traz a todos, né? Tem pessoas que vieram cagadas, né? Bebezinhos cagados, velho. Isso pode vir do ventre, pode vir sei lá eu de onde, né? Mas é importante dizer isso. Tem gente que veio cagada e mais tanática, né? Uma energia mais mórbida, né? Mais violenta, né? E se você veio cagado, a melhor coisa que você pode fazer é aprender a botar umas fraldas, passar uma hipogloss, limpar o cocôzinho, né? Por quê? Por quê? A gente tem, falava hoje mesmo com uma amiga, que eu fui tomar um café, todo mundo tem o seu pacote de BO, meu irmão, né? Ninguém nasce daqui sem uma bucha pra resolver, tá? A gente cria essas ilusões por causa de Instagram, por causa de redes, por causa de comparação, mas a vida é implacável, né? É implacável. Todo mundo tem os seus perrengues, os seus BO, a sua zica pra ter que encarar, né? O mais interessante é a gente aprender a nobre arte do cuidado. E aí, dentro da psicanálise unicotiana, tem uma coisa que eu concordo muito e que eu vejo no meu processo, vejo no processo dos analisandos, acho que você vai entender, que é o seguinte, pra que a gente aprenda a cuidar das nossas violências internas, a gente tem que encontrar bons cuidadores na realidade compartilhada. Mas, Milos, minha mãe foi uma merda, meu pai foi um sádico, eu vivi em orfanato, tomei surra, mi-fu-fu. Não, desista. Tente outra vez. Qual é a brisa? O bebezinho maltratado que a gente carrega, senhoras e senhores, ele nunca morre, ele fica protegido. A ideia de um falso self, como um invólucro, que protege dentro dele o verdadeiro self, é belíssima. É uma imagem fortíssima, né? Ora, 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 ora. Ora, se você é vítima de maus tratos e foi, nunca é cedo pra procurar bons tratos. Outros cuidadores. Eu encontrei uma porção. Posso citar aqui umas sete, oito pessoas que quando eu caio em buracos de desamparo muito fodidos, eu mando áudio, eu ligo, eu mando mensagem, elas me respondem, cuidam de mim, me olham, né? Por quê? Porque o nosso tempo, tô falando aqui de 2024, né? Sabe-se lá quanto tempo eu vou ficar vivo aqui nas redes? No tempo de 2024, a ideia é que cada um resolva o seu VOA por si, né? É o neoliberalismo violento, quando, isso é uma estupidez, minha gente, nós precisamos de rede de apoio, velho, de boas amizades, de bons vínculos. O mundo não é essa merda que os nossos sádicos internos nos fazem interpretar. Nos faz interpretar. Tem muita gente boa no mundo, meu velho. Só que a gente não pode desistir. Ora, porque se a gente desiste de encontrar bons cuidados, a gente vai se chafurdando num pessimismo existencial, tá? Bom, queridos, acolher, portanto, passa por ressignificar o mal, né? Nós somos formados de mal e bem, de luz e sombra, de morte e vida, de amor e desamor, ou amor e indiferença, né? E eu falo de coração, assim, eu tô num momento muito cheio de eros. Agora, passei 20 dias aqui em Tânatos, né? Tomando peia, tomando crise, tendo que lidar com sensações de beber, de desamparo, de pânico, falando com o psiquiatra, aumentando terapia, chorando na cama, desmarcando atendimentos, né? Porque não estava bem, compreende? Mas uma peia, velho. Peia é esses bagulhos do ayahuasca que você tomou uma surra do inconsciente. Tomei uma surra. Mas eu fico muito grato, porque quando eu saio desses bagulhos, é isso que me faz vir aqui, né? É isso que me move, né? Isso traz uma qualidade pra minha vida, pra minha clínica, pra minha sensibilidade terapêutica, tá ligado, tio? Isso que eu tô dividindo com vocês, esse mil sons que vem ciclando crises, que vem fazendo um trajeto, não é? E que vem tentando compreender isso em terapia e análise, né? Esse processo é um processo de aprender a amar a si, né? Que nunca se conclui, né? Mas hoje eu não tenho dúvida, meu velho. O tesão que eu tenho pela vida, o respeito pelas minhas dores e a cabeça erguida que eu ando na rua de ser quem eu sou foi uma conquista, né? E eu torço honestamente pra que você aí do outro lado não desista de conquistar a vida de novo, de novo, de novo e de novo. Que você encontre parâmetros para medir quem você é que venha de bons lugares e não de comparações de Instagram, meu velho, de sucesso, de grana, tudo isso é temporário, tudo isso é passageiro, meu velho. Mas que você encontre um jeitão de ver lucidamente os seus pontos luminosos. A gente precisa ter um tesão e um amor e um respeito pelo que nós somos. Tá ligado? Esse amor próprio ele é conquistado. Ele não vem de graça. Nada na vida vem de graça, meu querido. Tá bom? Eu espero sinceramente que essas palavras aqui te alcancem aí desse lado. Eu sei lá o que você está passando, né? Mas torço e se possível aguenta mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. recorre à rede de apoio, aguenta o tranco, porque a vida costuma nos surpreender com coisas maravilhosas, viu? Deixo aqui o meu axé para você. Espero que a palavra faça laço com alguém. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.